O Rádio Della Bombonera estava mais do que lotado para o jogo em que o Boca precisava apenas do empate para ser campeão. O adversário era o independente. O Boca pressionou, mas não conseguiu marcar. A boa atuação do goleiro Mondragon e a trave decretaram o 0 a 0. Mas a torcida nem se importou. Com o empate, o Boca está a 9 pontos do segundo colocado na tabela, o Rinasia e Esgrima. E não pode mais ser alcançado. A festa tomou conta do estádio. A festa tomou conta do estádio e se espalhou pelas ruas de Buenos Aires. O Boca estava mais cheio do que nunca, com decenas de milha de simpatizantes ansiosos por festejar seu primeiro título nos últimos seis anos. Se bem para muitos o partido foi um pouco aburrido, Boca teve a maior quantidade de oportunidades de gol, mas nem Martim Palermo pôde anotar. O resultado final foi de 0 a 0, mas que suficiente para que os áudios azules dieran a volta olímpica, nada menos que em seu próprio estado. Obrigado.